Agora sim. Bem, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Tertúria Literária do IFB, Campos Riacho Fundo. Estamos realizando o ciclo de leituras, tragédias clássicas, ou tragédias gregas, melhor dizendo, e estamos realizando o estudo da trilogia Oresteia, e hoje nós vamos fazer a leitura da segunda parte da peça Coéforas, que é a segunda peça da trilogia. Para quem está participando aqui pela primeira vez, vou fazer uma rapidíssima sinopse do que a gente já leu dessa trilogia. Nós realizamos a leitura da primeira peça, chamada Agameno, que narra o assassinato do rei de Argus, o próprio Agameno, por sua esposa Cliteminestra. E agora estamos lendo a segunda peça da trilogia, chamada Coéforas, que se concentra na vingança perpetrada por Orestes, com o auxílio de Electra, ambos filhos de Agameno e Cliteminestra, contra a própria mãe. Uma vingança pelo fato de ela ter assassinado Agameno, o pai de ambos. Na semana passada a gente leu a primeira parte da peça, mais ou menos dois terços da peça, que se passa sobre o túmulo de Agameno, no momento em que Electra e as Coéforas, as escravas de Electra, que, a pedido de Cliteminestra, vão realizar ritos propiciatórios sobre o túmulo de Agameno, porque Cliteminestra havia tido um sonho aterrorizante e profético, que anunciava a vingança pelo crime que ela cometeu. E aí a gente leu, então, essa parte, e hoje nós vamos realizar a leitura da última parte da peça, que narra a execução do plano. Que narra, então, a execução do plano de vingança. Vou começar aqui a primeira leitura, então. Rafael, seja bem-vindo. Vamos iniciar, nesse momento, aqui a leitura. Você já está disponível aí? Podemos... Preparadíssimo. Então, seja aí. Fazendo Orestes, já que você tem uma leitura mais... E eu faço o escravo. Beleza? Então, já chega chegando aí, vai lá. Escuta, escravo, bato a porta do vestíbulo. Ninguém está neste palácio? Escuta, escravo, é a terceira vez e ninguém nos atende. Espero que apareça alguém se nesta casa se acolhem estrangeiros por ordem de registro. Escravo. Já pude ouvir. Fala, qual é a tua terra e de onde estás chegando? Diz-me, estrangeiro. Vai logo anunciar-me aos donos do palácio, pois vim aqui para dar-lhes notícias. Apressa-te, porém, pois o carro da noite já está prestes a chegar, trazendo as trevas, e soa a hora de o viajante ancorar, em uma casa onde se hospedam forasteiros. Deve-se chamar alguém que tem autoridade nos assuntos do lar, a dona que o dirige. Ainda melhor será o dono, pois assim não haverá constrangimento na conversa. De fato, um homem fala abertamente a outro e expõe seu pensamento com maior clareza. Breve comentário aqui dessa fala, né? Primeiro ali o duplo sentido do verso, quando ele diz que, pois o carro da noite já está prestes a chegar, trazendo as trevas, que soa como um prenúncio, né? Temos o destino aí de Egisto e de Pintemnestra. E aí, outra coisa que aparece, esses versos finais aí, que estão entre parênteses, né? De fato, um homem fala abertamente a outro e expõe seu pensamento com maior clareza. Esse é um dos momentos, a outros, na peça, em que a imagem da mulher é de alguma forma depreciada. Aí, de forma um pouco mais indireta, mas há vários pontos, assim, do texto, em que a disputa entre o masculino e o feminino se coloca de forma muito clara, né? E a tentativa de, digamos, de produzir uma imagem, algo negativa, né? Da mulher, começa a se desenhar. E talvez isso tenha uma função, como nós veremos no futuro. Quer fazer algum comentário, Rafael? Não, é justamente sobre esse aspecto de uma certa misoginia que existe dentro dessa sociedade. E nesse contexto, e por algumas falas, isso vai se revelando mais claramente, essa oposição muito clara, assim, dentro de uma sociedade bastante arraigada em valores patriarcais, em que o homem mesmo desempenha ali um papel que merece da nossa atenção, principalmente nessa peça, em relação a essa figura de Egisto, né? Porque, um pouco antes ali, ele diz, a dona que o dirige, dirige esse palácio, é a dona, é a mulher, é a cliteminestra. Quando, na verdade, nós sabemos que o Egisto está ali. Para desempenhar esse papel no lugar de Agameno. E tem uma passagem também que a gente leu na semana passada, não sei se vocês se recordam, quem estava aí, em que, para ofender Egisto, ele diz que Egisto é uma mulher, né? Então, assim, a sua tentativa... Essa inversão de papéis parece que o Egisto realmente ocupa esse papel, que seria da mulher. Enquanto a cliteminestra, muito mais forte, mais sagaz, está na linha de frente, ocupada ali por Agameno. Sim, lembrando que lá na Agameno, a primeira referência que se faz à cliteminestra, que é feita pelo sentinela, que está observando se a fogueira que anunciará a queda de Troia será acesa, é mulher viril. Não sei como é que seria bom a gente fazer a comparação nas outras traduções, né? Mas eu achei muito interessante, né? Esse mulher, a mulher viril. Também destacando, né, esse aspecto, assim, viril mesmo da personalidade de cliteminestra. E também... Se a gente falou outra coisa, esqueci. Bem. Então, vamos avançar aqui na leitura. Então, sai a rainha. Ana Maria, você pode fazer, por favor, a cliteminestra aí? Com todo prazer. Revelai-me vossos desejos, estrangeiros. Neste palácio, certamente encontrareis tudo o que é lícito esperar. Um banho quente, um leito onde vossas fadigas cessarão e ainda a recepção de um olhar leal. Se vindes para discutir assuntos sérios, vossa mensagem será transmitida aos homens. Sou estrangeiro e estou vindo lá de Daulis, enquanto eu caminhava em direção a Argos, trazendo pouca coisa além dos próprios pés. Subitamente, um homem que eu não conhecia, ele também nunca me tinha visto antes, apareceu na estrada e dirigiu-se a mim. Logo me perguntou o meu nome e disse o seu, Estrófio, acrescentando que nasceu na Fócida. Em seguida, indagou sobre minha viagem e depois dirigiu-me as seguintes palavras. Já que estás indo para Argos, estrangeiro, lembra-te de dizer, sem falta, aos pais de Orestes, que ele morreu. Não esqueças de forma alguma. Revela-me, na volta, se os parentes dele preferem que o cadáver seja transportado para sua cidade ou se, ao contrário, querem que o enterremos no local de sua morte, como estrangeiro e, para sempre, nosso hóspede. Enquanto não chega à resposta, suas cinzas, guardadas entre os flancos de uma urna bronzea, receberão o preito de sentidas lágrimas, que bem merece o homem recém-falecido. Repito exatamente o que escutei, senhor. Se estou falando com um parente apropriado para ouvir a notícia, ignoro. Mas, sem dúvida, quem deu à luz a Orestes sabe e me dirá. Quem deu à luz a Orestes... É. Então, olha, a estratégia de que ele se serve, né? Ele se faz passar por um estrangeiro pedindo hospitalidade no palácio e aí conta essa história de que ele estava caminhando, encontrou alguém, e alguém, então, esse estrófio, que foi a pessoa a quem Cliteminestra confiou Orestes. Aí as versões variam, né? Aqui na peça Agameno, Cliteminestra afirma que foi ela mesma quem deu Orestes para que Estrófio pudesse cuidar, né? Mas há em outras versões, em outras histórias, em outras narrativas, né? É Electra que retira Orestes da cidade com medo de ele ser assassinado pela mãe, outras ainda, outras pessoas, né? É que não fica muito claro aqui. Mas, então, ele comunica a morte dele mesmo, né? E isso é interessante, porque tem uma passagem depois no futuro que é uma ironia muito bela com esse fato, né? Então, ele comunica a sua morte. E aí vamos ver a reação da mãe. Queria só... Uma coisa interessante, veja bem, é o fato de que Orestes se serve para poder perpetrar a sua vingança, ele se serve da boa vontade que era dedicada ou destinada aos hóspedes. Então, ele se serve, de alguma forma, das leis da hospitalidade. Tem uma coisa muito interessante, assim, na mitologia grega, é como que muitas vezes se invoca as leis da hospitalidade. Até um dos epítetos de Zeus, que é Zeus hospitaleiro, existia leis, leis mesmo sobre hospitalidade, né? Mas também existiu aquilo que os estudiosos da área chamam de leis não escritas da hospitalidade. Note, por exemplo, que a forma como você trata o estrangeiro, ela é uma coisa tão importante para os hebreus, por exemplo, que há lá no livro de Levíticos, onde se registram as normas, né? As leis daquele povo, né? Há leis que são destinadas aos estrangeiros que passam pela terra, aos estrangeiros que serão recebidos. Por exemplo, uma das leis lá determina que os hebreus não poderiam colher os frutos das árvores que caíssem no chão, porque estes frutos eram destinados aos estrangeiros que passam pela sua terra. Então, é interessante. Outra coisa também, a guerra de Troia, ela pode ser, a gente poderia dizer, né? Talvez forçando um pouquinho ali a barra, mas acho que nem tanto, né? Porque também, uma das razões foi justamente o fato de que houve ali uma quebra da... Foi uma violência contra a hospitalidade. Porque Pares é recebido na casa de Menelau, bem tratado, e foge com a esposa do cara. E há até momentos ali, por exemplo, na Elíada, em que isso fica claro, né? Em que Menelau, por exemplo, demonstra a sua... A sua insatisfação com o fato do sujeito ter... Ele ter acolhido o sujeito na sua casa, como hóspede, e que depois o que ele faz é levar a sua esposa, né? Então, note como a importância dessa ideia da hospitalidade, que era uma função, uma função, digamos assim, que... Coletiva, né? Era uma... Alguma coisa que deveria ser desempenhada por todos, né? Hoje... Uma espécie de convenção social... Exatamente, era isso que eu estava querendo dizer, era uma obrigação de natureza social. Hoje não, hoje veja que a hospitalidade é uma coisa do mercado, né? Então, você quer viajar para um lugar, o que você faz? Procura um hotel, porque senão você não vai conseguir muito provavelmente a hospedagem, né? O Airbnb chega um pouquinho mais próximo. Exatamente, né? Mas também com a relação de natureza comercial, né? Você recebe, mas você tem que pagar, né? Aqui veja como a relação é regulada a partir de uma outra racionalidade. Interessante também esse conceito da hospitalidade, porque nós vemos a aplicação, o desdobramento dessa hospitalidade também em alguns dos mitos que nós estudamos, por exemplo, no caso do próprio Édipo Rei, não é? Édipo em Colônia, Teseu recebendo, né? Édipo. Heracles também, né? Heracles depois, né? Também a mencionar. Então, esse encontro não é casual também, né? Existe essa construção também sobre essa regra social da hospitalidade. E ali, na verdade, algo que, de certa forma, está nivelado, né? A estatura, o que desempenha cada um desses personagens. Então, essa hospitalidade cruzada, não é? É o mesmo que acontece também lá na Ilíada, não é? Ou seja, de rei para rei, né? De nobre para nobre. Quando ela é afrontada, ela é quebrada, né? E, de certa forma, é o que vai acontecer aqui também. Há um caso, pelo menos um que eu me lembro bem, na Ilíada, em que dois guerreiros se encontram em uma das batalhas, né? E é muito comum que na Ilíada a luta em si, a batalha física, seja precedida por uma espécie de batalha da palavra. Há uma espécie de diálogo, né? Em que eles vão se, às vezes, se confrontando mutuamente ali no diálogo, né? Para a coisa evoluir para um confronto físico. Mas é interessantíssimo que há uma, em um desses casos, né? Os combatentes começam a conversar, e aí se serve daquele recurso muito utilizado na mitologia, né? Que é você fazer uma fala que é o ensaio de anamnese, né? Em que você começa a falar do seu passado, né? E nisso, eles descobrem que o pai de um já tinha sido hóspede na casa do outro. E quando eles descobrem isso, eles chegam à conclusão de que, olha, então, vê o seguinte, não vamos guerrear, não vamos levar essa batalha adiante. ele sai e cada um vai procurar outra pessoa para batalhar. Muito interessante, né? Porque o fato de ele descobrir que o antepassado dele deu abrigo para um parente também, foi o suficiente para falar assim, olha, não vamos nos enfrentar nessa batalha. Queria a honra, né? Daquele que um dia... Sim, exato. ...se criou um ancestral. Você cria uma espécie de vínculo, né? Também lembremos que essa estratégia que ele está usando aqui é a mesma estratégia que Ulisses utiliza quando ele retorna ao seu palácio. Ele se disfarça. Se passa, né? Se passa por um estrangeiro, né? O estrangeiro ainda meio mendigo, né? Isso, exatamente. Bem, vamos lá. Vamos continuar. Interministra, desculpe aí. Longo comentário. Só porque na sequência era mulher, vocês acharam que podia ocupar... Porque aqui a tertúlia aqui é um regime patriarcal mesmo. Olha, mulheres, somos a maioria aqui. Rafael, nota rapidinho. Você notou que hoje nós estamos entre tertulianas? Tem três anos aqui? Pois é. Isso é porque ainda falta a Ana Medeiros, né? Pois é. Vai lá. Além disso, Mariana. Ai, ai, de mim, tuas palavras me aniquilam. Como é difícil maldição deste palácio, a luta contra ti. Ai, como é penetrante a tua vista se conseguiste saber, se conseguiste abater o homem que eu imaginava tão distante, exterminando-o com teu arco irresistível. Assim me privas de todas as criaturas a quem dedico meu amor. Ai, ai, de mim, agora foi Orestes que teve o bom senso de se afastar deste sangrento lamaçal. A última esperança que eu ainda tinha de sentir nessa vida uma alegria pura, capaz de curar para sempre este palácio. Então, só um breve comentário. Ela faz um lamento, até porque o sujeito está comunicando a morte do seu próprio filho. Só que a gente fica assim, bem, mas será que esse lamento é verdadeiro ou falso? Ela está apenas representando ali. Aí vamos avançar no texto e a gente vê se a gente consegue responder essa pergunta mais à frente. Se eu pudesse escolher a minha preferência seria dar a tão nobres anfitriões notícias agradáveis, pois se fosse assim eles me acolheriam com satisfação. De fato, pode haver melhor disposição que a de quem é fidalgamente recebido em relação a seus gentis anfitriões? Em minha opinião, porém, minha conduta seria imperdoável se eu ter diversado no desempenho de uma missão amistosa, por mim, aceita e facilitada por ti. Não deves recear que te faltem por isso as atenções devidas nem a recepção proporcionada aos bons amigos desta casa. Outra pessoa, cedo ou tarde, nos traria esta mensagem de que foste portador. Mas é chegada a hora de proporcionarmos a nossos hóspedes neste fim de jornada os cuidados devidos em quais circunstâncias. Conduze-os logo aos aposentos reservados a quem merece a nossa melhor acolhida. Sem esquecer os serviçais e o companheiro. Eles receberão aqui o tratamento que costumamos dispensar em nossa casa. Presta atenção, escrava, e obedece em tudo, pois serás responsável pelo atendimento. Orestes e Pilates entram no palácio seguidos pela escrava. Vamos fazer agora um relato completo ao senhor do palácio. E como não nos faltam amigos confiáveis, reunir-nos para deliberar sobre este fato novo. Ajamos logo, amigas, servas do palácio, que estamos esperando para demonstrar, valendo-nos do ímpeto de nossas vozes, uma disposição sempre a favor de Orestes. Há terra consagrada, há consagrado túmulo que agora cobres o corpo de um combatente de náus inumeráveis. É chegada a hora. Ouvir-nos neste instante. Ajudai-nos agora. É o momento de a persuasão solerte entrar ao lado dele na luta difícil. E de Hermes infernal, deus das noturnas trevas, levar até os alvos o punhal mortífero. Então aqui, só lembrando, o couro que é formado pelas escravas de Electra, nessa peça, ele não é um mero observador, ele participa de alguma forma ali da trama, ele participa da ação. E nesse momento, então, é que elas anunciam, digamos, a oportunidade de participar disso. O corifil, aqui no caso dessa indicação do Mário da Gama, couro, né? Talvez em outras aí seja só couro, né? Como é o costume do Trajano Vieira, se não me engano. Agora, uma coisa que gostaria de destacar aqui, nessa fala, esse trechinho aqui, em que elas dizem assim, né? É o momento de a persuasão solerte entrar ao lado dele na luta difícil. Então, note, a persuasão solerte, solerte é um adjetivo que tem um conteúdo negativo, né? Assim, seria a persuasão enganadora. Aliás, você está com a outra tradução? Quem já está atorrando é a persuasão dolosa. Persuasão dolosa, perfeito, né? Ou seja, a persuasão com o objetivo de causar algum mal. E é interessante que este papel de realizar a persuasão solerte ou dolosa cabe à mulher. Às mulheres, no caso aí, do coro. Reforçando, mais uma vez, a caracterização negativa que o autor vai dando à figura feminina. E lembrando, como eu já falei em outros momentos, como, por exemplo, no mito de Pandora, quando Pandora é criada, uma das dádivas que ela recebe dos deuses é justamente a persuasão. E a persuasão nesse mesmo sentido, a persuasão dolosa, que leva à perdição, à destruição. Então, note como que cabe às mulheres, essa persuasão dolosa, ou solerte. Deixa eu ver, é o couro de fio ainda. Então, entra a ama de Orestes vinda do palácio. só esse trechinho também parece interessante aqui confrontar as traduções sobre essa questão da hospitalidade, Alex. Parece que o estrangeiro começou a molestar os moradores do palácio. E a tradução aqui do J.A. Torrana é parece que o hóspede perpetra o mal. Olha, interessante. dá um realce maior essa palavra, porque hóspede e estrangeiro significam coisas bem distintas. Sim, sim. Ligadas, mas de fato, você está olhando de perspectivas diversas, porque o estrangeiro não é necessariamente hóspede. Parece-me que o estrangeiro começou a molestar os moradores do palácio. Já vejo, saindo de lá, desfeita em lágrimas, a escrava que cuidou de Orestes pequenino. dirigindo-se à ama. Aonde vai, Silícia? Deixando o palácio, pareces dominada pelo sofrimento. Eu vou ler aqui a fala da ama também, tá? A ama, então. Minha senhora mandou-me chamar Egisto imediatamente para conversar de homem para homem com os estrangeiros e conhecer, sem qualquer dúvida, as notícias recém-chegadas até nós graças a eles. Na presença de seus criados, frita e minestra quer dar a impressão de estar preocupada. Seus olhos, todavia, ocultam um sorriso. O estudo para ela se encaminha bem. Então é interessante. Lembra que eu levantei a bola se aquelas palavras dela eram sinceras, né? Então, a ama agora está nos comunicando que não, né? Que ela, na presença dos empregados, ela finge sofrer pela morte de Orestes, mas que, na verdade, ela está feliz. E por que ela está feliz? Qual é a razão da felicidade? É porque já aparece desde a primeira peça as profecias do retorno de Orestes, que seria o vingador de Agameno. E tem também, como a gente leu na primeira parte da peça, o sonho profético que ela teve, em que ela dá a luz a uma víbora e a alimenta com o leite dos seus próprios seios essa víbora. E Orestes faz a interpretação desse sonho. na interpretação, ele mesmo é a víbora. Ele é quem vai, aquele que surveu o leite da mãe na infância, é quem vai matá-la. Que depois, num diálogo entre eles, vai ganhar outras conotações, até envolvendo sangue também, sangue na terra. Sim. Porque no sonho, a víbora morde o peito que terminestra e aí o leite se mistura com o sangue. Então, segundo a ama, que terminestra apenas finge. Para o Palácio dos Atridas, ao contrário, os estrangeiros anunciam claramente a mais completa ruína. certamente Egisto irá ficar com o coração cheio de júbilo quando escutar as novidades que lhe trazem. Ah, infeliz de mim, como as antigas mágoas, caindo esmagadora e repetidamente sobre o palácio do muito famoso Atreu, amarguram-me no peito o coração. Nunca, porém, ao longo de minha existência, senti tamanha dor. As outras, numerosas, eu suportei com natural resignação, mas, meu querido Orestes, a quem dediquei dias sem número de minha vida, ele, que recebi na hora de seu nascimento e criei como um filho. Ah, todo o meu carinho a cada instante, atenta ao seu choro estridente, cuidando dele durante noites inteiras. E todo esse longo desvelo foi em vão. Quem ainda não pode usar a consciência é como se fosse um bichinho, é isso mesmo. Temos de adivinhar suas necessidades e suas fraldas, em suas fraldas, a criança não nos diz que está com fome ou sede ou que tem de urinar e sua barriguinha se alivia logo. Eu tinha, então, de adivinhar e quantas vezes, sei muito bem, não percebi que era a hora e tinha de lavar eu mesma os panos sujos, passando a ser além de ama, lavadeira. Mas eu podia suportar perfeitamente a dupla obrigação, pois recebi Orestes das mãos do rei seu pai. Hoje fiquei sabendo que Orestes está morto. Ai, infeliz de mim, agora tenho de ir procurar o homem que foi o causador da ruína desta casa. Ele receberá feliz as más notícias. Aí o Corifio. Como deseja... Não, vamos fazer uma alternância aqui, não só fica ruim, né? Faz o Corifio aí, Rafael. E aí eu continuo fazendo a ama. Como deseja a ela que Egisto retorne? Como? Repete, para que eu possa entender-te. Com toda a sua guarda ou sem acompanhantes? Ela quer que ele volte com guardas armados. Não leves o recado a teu senhor que odeias. Dize que venha só para não assustar os estrangeiros portadores da notícia. Fala-lhe assim com pressa e demonstra alegria. O sucesso ou fracasso de um plano secreto depende muito de quem transmite a mensagem. Mas está... Mas estás satisfeita com as novidades? Zeus pode converter quaisquer males em bens. Como? Se Orestes, nossa esperança morreu. Ainda não. Quem pensa assim é mau profeta. Que dizes? sabe de algo além dessas notícias? Vai com tua mensagem sem perda de tempo. Trata de obedecer a quem te deu as ordens. Os deuses cuidarão do que tem de ser feito. Então, eu vou e seguirei os teus conselhos. Que tudo saia bem com a benção divina. Então, elas convencem a Ama a levar a mensagem só que a mensagem adulterada, pedindo para que ele retorne sem a guarda. Porque assim ficará mais fácil de Orestes perpetrar a sua vingança. Algum comentário aí, Rafael? Essa parte? É um comentário a respeito da tradição. Primeiro, na fala da Ama, em que ela menciona os cuidados que ela teve com o pequeno Orestes que estava lá ainda, menino com fraldas. É uma palavra que não aparece aqui na fralda, não aparece aqui na tradição do J.A. Torrano. Ele coloca assim, não tem voz a criança ainda nas faixas. Então, parece que os tradutores têm essa, algumas intenções. No caso dessa do Mário da Gama Cura, é da fluência mesmo do texto, se aproximar, de colocar o leitor de língua portuguesa mesmo, principalmente o público brasileiro em contato com o texto e facilitar essa mediação também para que não haja ali um excesso também até de notas, de explicações e tudo mais. No caso do J.A. Torrano, como nós já sabemos, tenta uma certa fidelidade ao texto original, então não exatamente converte essas palavras imediatamente naquilo que nós efetivamente conhecemos da nossa cultura. Então, ele repete essa palavra ali, faixas, nas faixas. E ali, uma outra parte que também me parece bem melhor resolvida no Mário da Gama Cura, é quando o Corifeu pergunta, como o Poes manda ouvir equipado, o Egisto, equipado? Como assim equipado? Vai vir armado ou equipado? Então, acho que armado cai melhor, a gente cumpriu um vídeo, é muito melhor o texto assim, ele vai vir armado, equipado, parece assim, tão significativo aqui. e mais uma vez esse diálogo também das esticomitias, coisa ali que vai se adensando até eles chegarem a um ponto comum, que a princípio ela desconfia, mas será que não morreu mesmo? Não morreu? E aí ele parece confirmar, para que ela possa colocar mesmo o plano ali da maneira como foi delineado. Então, ela faz parte agora do plano também, né? Em relação à tradução, há quem diga que há dois tipos de traduções, dois principais tipos de traduções que você pode realizar. Uma tradução mais literal, que procura ser mais fiel ao texto, então você procura não fazer muitas mudanças na sintaxe do texto, tentar ser mais técnico e fiel ao significado mais literal das palavras, de um lado, e de outro, a tradução que eles chamam de dinâmica, que é essa tradução como a do Mário Gamacuri, que você vai fazer muitas vezes certas adaptações para a sua audiência. Então nós falamos aqui... Tem certas adaptações culturais mesmo. Exato. O que o J.A. Sorrano esteja tentando fazer, impor aqui também, é um pouco da cultura pedriga. Isso. Por exemplo, em algumas Bíblias, por exemplo, traduzem em inúmeras partes quando se fala assim do coração, o coração do homem, da forma como nós entendemos, como a sede dos afetos. mas só que, na verdade, muitas vezes, a palavra que aparece lá no original não é coração, é tripas. Porque as tripas, as entranhas, é que eram, para eles, a sede dos afetos. Então você faz a tradução norte, que a tradução já não é mais uma fidelidade à palavra, mas é uma fidelidade... O sujeito tenta fazer uma... como o Escafé falou, uma espécie de transcrição de natureza cultural. O pessoal não vai entender o que quer dizer isso. Eu te amo com as minhas tripas. Não, peraí, então deixa eu colocar. Eu te amo com todo o meu coração. Aquela expressão, fazer das tripas, coração. Exatamente. Será que vem daí? Interessante. É verdade, que os tradutores fazem das tripas com o coração. Era isso. Vamos avançar aqui, então, agora. Aí tem aqui agora, então, um estázima, né? Agora, Zeus, pai dos deuses olímpicos, atende a minha fervorosa súplica, faz com que supere os inimigos aquele que já chegou ao palácio. Se os altares lhe deres força, ele te retribuirá solícito, com duplas e até triplas oferendas. Vê bem o potro, o órfão, de um herói preferido por ti, jungido agora a esse carro onde só cabem dores. Concede-lhe uma vitória total contra seus inimigos no palácio. E vós, que tendes vossos santuários na parte mais faustosa do palácio, deuses benevolentes, escutai-me, vinde, lá vai com pronta punição o sangue dos morticínios passados, que o crime inveterado nunca mais volte a reproduzir-se nesse lar. E tu, que moras no edifício esplêndido perto do abismo, faze com que a casa de um homem possa erguer a sua fronte e ver com os olhos sempre devotados o sol magnífico da liberdade. Possa o filho de Maia, filho de Maia que é Ernst, auxiliar-nos dentro de suas atribuições. Ele, mais que qualquer ou dos outros deuses, sabe quando lhe apraz fazer soprar os ventos que nos favorecerão. Com palavras sombrias, ele joga sobre os olhos dos homens densas trevas que o próprio dia não dissiparia. Uma das funções de Hermes, na mitologia, era levar as almas para a morada dos mortos. Por isso que ela faz esse tipo de referência aqui. com palavras sombrias, ele joga sobre os olhos dos homens dessas trevas que o próprio dia não dissiparia. Finalmente, cantaremos todas bem alto o hino da libertação que as mulheres entoam quando sopram os ventos mais propícios, esquecendo o lamento penoso de quem chora. Rafael, confere aí o que elas dizem aqui, qual é a tradução que ele coloca em hino da libertação? Eu também parei nesse trecho. Emitiremos ínclita canção libertadora do palácio. Feminina, mais propícia, aguda, vibrante e gritante. A libertação do palácio, né? É. Libertadora do palácio. É a canção libertadora do palácio. Porque aqui ela diz e finalmente cantaremos todas bem alto o hino da libertação. É, que parece uma libertação que inclui aí, né? Que as inclui. Exatamente. É um grupo muito amplo. Isso. E aí, assim, pra mim, é uma coisa meio irônica, né? O fato de que elas, escravas, entõem um canto de libertação, mas libertação não delas. Que é uma das coisas que eu tomei nota aqui, né? É que, eu coloquei assim, que o coro, que é formado por escravas, é expressão de uma voz escravizada, que fala sempre a favor de seus senhores. É uma coisa interessante, o coro, ele está integralmente imbuído no papel de desempenhar uma função para, em prol dos seus senhores. E tem uma parte lá no início que ela... A explicação aristocrática, né? A aristocracia é muito, é umbilical mesmo, entre os escravos e aqueles que são seus senhores. Então, seria muito estranho esse hino de libertação, a libertação de todos os escravos agora. É. Então, eu acho que, de fato, nesse... Aqui, a gente poderia dizer que há uma espécie de... A personagem aqui ou as personagens, esse conjunto... Essa voz, vamos dizer assim, formada por esse coro, me parece, ela não é... Ela não é uma voz, digamos, que expressa, expressaria a... De modo mais realista, digamos assim, de modo mais fidedigno, a voz de um escravo ou do conjunto dos escravos na Grécia Antiga, né? A gente não... A gente não lê o texto aqui com ingenuidade, né? Aqui é a voz do narrador que, de alguma forma, está, digamos assim, do lado ali, né? Dessa aristocracia, né? Então, essa figura das escravos aqui é uma figura meio fantasmática, né? Venha logo a vitória para nós. Pode pensar, Alex, também, assim como elas são conduzidas, na verdade, lá no início da peça, por Electra. Electra que está encarregada, né? De conduzir esse couro. De certa forma, parece que também já vai determinando aí essa tendência do couro também a estar de um lado, né? Construir o lado em que ela se posiciona para o desenrolar mesmo dessa trama. Sim. Electra, que é mulher, e em dado momento lá se ressente pelo fato de que está sendo tratada como escrava, e por uma outra mulher que é a sua própria mãe, que termina esse registro, né? Mas também com a participação da mulher. Então, note como, né, a coisa, né, vai, vai, é interessante, né? As, as múltiplas determinações do fenômeno, né? Marx tem uma, uma, uma sentença que eu acho muitíssimo interessante, como guia de interpretação, que ele diz que a verdade é a síntese de múltiplas determinações. Então, a ideia de que quando você vai investigar, então, o real, né, para alcançar, digamos, né, a descrição mais verdadeira do real, você precisa olhar as múltiplas determinações que estão compondo o fenômeno, né? Então, lembra que eu falei na semana passada, olha, a coisa aqui é a seguinte, tudo bem, de um lado, você tem toda a depreciação da imagem feminina, nas falas dos personagens, especialmente os personagens masculinos, mas, por outro lado, você tem a figura de Electra aqui sendo, sendo construída de forma bastante positiva. Aí você tem, então, por exemplo, as escravas, né, que são escravas de uma outra mulher, que é da aristocracia. Então, note aqui, a posição relativa aí é determinada por múltiplos fatores, porque se você, você pode ser mulher, então você está submetida ao patriarcado. Mas, veja, mesmo sendo mulher submetida ao patriarcado, você ainda pode ter uma posição superior, porque você tem escravas. Aí tem as escravas, então, que estão submetidas ao patriarcado, mas ainda são escravizadas, que estão a serviço de uma outra mulher. E tem a rainha, que também, então, note como a coisa vai se mostrando como uma espécie de pintura de vários tons. Venha logo a vitória para nós e fuja dos amigos a desgraça. E tu, Orestes, na hora de agir, se ela implorar e chamar-te de filho, grita-lhe forte e corajosamente, o que teu pai diria com certeza. E sem um átimo de hesitação, consuma logo a obra da vingança, horripilante, mas incensurável. Interessante, né? Horripilante, mas incensurável. Tendo no peito o ânimo inflexível presente no coração de Perseu, pensa somente em dar satisfação aos teus amigos vivos e finados. E mesmo derramando muito sangue, cumpre-te aniquilar o autor do crime. Aí vamos passar agora para uma segunda parte. Você quer comentar aqui alguma coisa? Não, ainda é com base nesses últimos comentários, porque, segundo consta e das leituras que nós fazemos do período histórico que vivia mesmo, especialmente apenas nesse período, era um período muito conturbado politicamente, historicamente, socialmente. E essas peças tendem também a refletir, de certa forma, um pouco dessa turbulência interna. Então, essa turbulência também está presente em alguns desses discursos, dessas falas, da posição que cada um ocupa, como se fosse um questionamento mesmo, até sobre o sentido de justiça, que muitas vezes atravessa toda uma peça como essa, e as outras tragédias também. Mas considerando principalmente essa trilogia que a gente está lendo, e é possível perceber mesmo essas marcas. Então, quando a gente fala mesmo da posição da mulher, qual a posição que a mulher está desempenhando, mesmo que ela tenha uma ligação nobre, como é o caso de Electra, seria ela possível se rebelar também contra essa ordem instituída? A depender da ordem como ela está instituída e sob quais condições, como nós vemos nesse reinado de Cliteminestra, faz todo sentido também pensar nessas possibilidades, também colocar o texto vinculado daquele momento, o século V, de onde provém essas peças que nós estamos lendo, desses grandes tragediógrafos. Uma coisa interessante também, que eu acho que o conjunto das tragédias, em várias tragédias, se insinua uma... algo que é... que para mim me parece uma certa observação que os tragediógrafos colhem de forma talvez até inconsciente da própria vida social. É que há sempre uma espécie de perturbação na ordem cósmica, quando certas figuras estão ocupando posições sociais que parecem que estão, digamos assim, desajustadas. Então, por exemplo, nessa peça, o fato de que uma mulher que tem ministra, é a rainha e parece ter um poder, exercer o poder como um homem viril. Em uma das passagens, não sei se a gente, não sei se lembra, mas lá na Antígona, quando a gente leu Antígona, em dado momento, Creonte se... se... se mostra bastante irritado pelo fato de que ele está sendo confrontado por mulheres. e diz assim, olha, eu não me submeto às mulheres. Então, é como se ali estivesse uma espécie de... as mulheres estivessem desempenhando naquele momento uma função indevida, estivessem como que... como que assumindo um papel que não lhes é próprio. Aqui também, por exemplo, quando Electra se ressente do fato que ela está sendo tratada como uma escrava. Há também, por exemplo, as falas de Orestes, quando ele se ressente do fato de que é ele que deveria estar no trono como rei, de que ele está sendo... ele está sendo de alguma forma prejudicado nos seus privilégios de herdeiro, inclusive do ponto de vista da fortuna. Então, note, como que essa ideia de que, olha, os atores sociais têm certos papéis que eles devem cumprir. se um certo ator não cumpre o seu papel, você provoca como que uma espécie de desarranjo, mas não desarranjo na ordem social, e esse desarranjo da ordem social é projetado miticamente como um desarranjo cósmico, que é todo o conjunto da... digamos assim, dos seres viventes, sejam eles seres humanos, sejam também as divindades, como que fica perturbado por aquilo. Lembra que quando a gente falou também há um tempo atrás que a gente estava falando da hibris, dessa petulância, dessa prepotência do homem, uma das coisas que eu comentei é que a hibris é uma espécie de atentado contra os deuses porque é como se o homem estivesse procurando exercer uma função que não é a dele, é como se ele estivesse forçosamente ascendendo a posições e a funções, a papéis que pertencem às divindades. Tanto é que muitas vezes a própria reprovação da hibris vem mais ou menos nesses termos, assim, olha, isso aí que você está fazendo não é uma coisa que o mortal possa fazer, é uma coisa que uma divindade pode fazer, mas não o mortal. Então note como que parece que a ordem social, essa ideia de que, olha, existem certos papéis, que nós devemos cumprir para conservar a ordem social. E aí essa ordem, esse desarranjo percebido é projetado miticamente nas histórias, de modo que quando você tem uma desordem social, essa desordem é, na verdade, também expressa como uma desordem cósmica. Coloca em perigo... No centro do poder, no palácio dos ateus, então essa desordem parece, por mais que esteja ali, vamos dizer, sendo representada em um outro ambiente, em uma outra cidade, seria Argos, mas ela reflete a própria cidade dos atenienses. E, assim, daria para pensar muita coisa a partir disso, fazer essa interpretação mesmo para perceber essa instabilidade dos mitos, de como eles são representados por cada um dos tragediógrafos, porque muitos partem de motivos comuns, mas representam figuras completamente distintas. Sim. É, por isso... É, eu acredito que a gente vai avançar nessa discussão a partir da semana que vem, porque essa figura de Orestes, ela vai se adensando, mas, ao mesmo tempo, ela vai se transformando em algo mais problemático. Sim. É, eu acho que a própria Cliteminestra também, é... Por exemplo, na primeira peça, eu acho que, como eu procurei defender, que as habilidades persuasivas que ela coloca em uso para realizar o seu plano, elas têm uma justificativa estratégica. Elas são... Ela é hipócrita, ela é... Hipócrita nem seria... Ela é fingida porque ela tem um objetivo e ela mesma declara isso, eu precisei dizer aquelas coisas porque eu tinha o propósito, meu propósito era assassinar a Gameno, então, eu não podia dizer a verdade, obviamente. Então, é estratégica. Depois que ela executa o seu plano, aí ela... Ela aparece como ela é. Ela aparece de modo, assim, digamos assim, né, ela aparece desnudada e fala de forma muito honesta. Procura defender o seu gesto, né, por meio de palavras muito honestas. sejam verdadeiras, sejam fáceis, sejam válidas ou não, isso é uma outra discussão, mais honestas, né? Aí, aqui, ela já aparece, nesse momento aí, ela já aparece como uma... Ela já aparece mais, assim, como uma mulher fingida mesmo, né? E aí, eu acho que, nesse caso, já é uma espécie... A caracterização já entra em conflito um pouco com a primeira... Sobre esse fingimento dela, você me fez lembrar um texto que a gente acabou de ler quando Orestes, então, está se passando ali pelo estrangeiro e faz a pergunta o que deve ser feito com o cadáver de Orestes, né, dele mesmo. Ela não responde. Sim. Ela fica sem resposta. É. Ela não estava tão preocupada, assim, com o filho, né, olha que grande tragédia que aconteceu e tal, né, uma mãe tão devotada, mas ela não presta, né, os devidos... as devidas honras ali àquele... aos restos mortais, né? E ela, sem saber, está sendo submetida à mesma estratégia que ela usou contra a Agamemnon, né? Sim. É, claro, né, com algumas mudanças, adaptações, mas também, né, sendo enganada e conduzida, sem que ela tenha consciência, ao momento decisivo da sua vida, né? Será que essa ausência de resposta dela sobre essa questão em particular não seria também, né, uma demonstração aí da personalidade dela é tão persuasiva que ela mesmo percebe que ela também está nesse jogo. Bom, é só um levantamento aqui. Uma hipótese. Uma hipótese de ser trabalhada. É. Mas fica registrada aí. Registrada aí, sim. Mas vamos lá. Aí agora, então, Egisto e o Corifeu. Egisto e o Corifeu. Você faz o Egisto aí? Eu vou fazer o Corifeu. Estou aqui, não por mim mesmo, mas chamado por uma mensageira. ela veio dizer-me que os estrangeiros nos trouxeram más notícias segundo as quais Orestes está morto agora. Será terrível para nós mais este golpe quando o palácio ainda sangra sob o peso de uma primeira morte. Mas dizei-me logo, como poderemos saber se tal notícia é real e verídica? Ou é apenas uma conversa apavorante de mulheres? Dessas que surgem e se propagam depressa para depois se dissiparem no vazio? O que me dirás para me esclarecer o espírito? Ouvimos a notícia, mas deves entrar para ter a confirmação dos estrangeiros. A informação de quem apenas escutou não se compara com a inquirição direta de quem pode falar com o próprio interessado. Então, rapidamente aqui, notem como que o coro aqui participa, vai participando de todo o plano que vai se concretizar com a vingança. Por que ele tem que estar na presença do estrangeiro? A gente ouviu a notícia também, mas vai lá conversar com eles que eles vão te falar direitinho o que aconteceu. Quero falar com o mensageiro e perguntar-lhe se viu Orestes morto com seus próprios olhos ou veio repetir rumores imprecisos. De uma coisa, estou certa. ele não zombará de quem com eu tiver a mente esclarecida. Ah, Zeus! Aí ele entra no palácio, né, Gisto? E o Corifeu. Ah, Zeus! Que deveis dizer agora por onde, Zeus, começarei a prece, o apelo aos deuses? Como poderei achar palavras próprias nesse instante e enunciá-las adequadamente? Neste momento, ou os punhais mortíferos extinguirão definitivamente a raça de Agamemnon, ou então, acendendo a luz cintilante e o fogo da liberdade que tanto esperamos, Orestes irá desfrutar aqui, no trono destinado ao rei legítimo, o rei legítimo, note aí, né, ou seja, aquela posição está sendo ocupada por alguém ilegítimo, então, ela precisa ser ocupada por alguém ilegítimo, tem uma quebra aí nessas posições, né, nos atores, né, os papéis que eles desempenham. Orestes irá desfrutar aqui, no trono destinado ao rei legítimo, os muitos bens de seus antepassados, esta é a luta que o divino Orestes, como na arena, o derradeiro atleta, irá travar contra dois adversários, que seja dele a vitória final. Houve em segredos no interior do palácio. Ai, 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 infeliz de mim, ai, ai, que se passou lá dentro do palácio e como tudo terá terminado, devemos afastar-nos, tudo aconteceu e não é bom que apareçamos como cúmplices. O coro retira-se para o lado do vestíbulo, sai da parte central do palácio, transtornado, um criado de egisto dirigindo-se para os aposentos das mulheres e batendo a porta dos mesmos. Você pode fazer o criado, Ana Maria, por favor? Sobe um pouquinho já para falar. Isso, não estou nada. Ai, infeliz de mim, mataram o meu senhor. Ai, infeliz de mim, pela segunda vez, egisto não existe mais. Tirai depressa os ferrolhos do gineceu. Necessitamos de um jovem vigoroso, não para ajudar quem não existe mais. Tudo seria inútil. Abre, abre, estou gritando para surdos, dispersando a minha voz aqui na porta com tanta gente adormecida. Ecliptemnestra. Onde estará nossa rainha? O que faz ela? Tenho a impressão de ver um punhão afiado prestes a desferir o golpe da justiça. Ferida mortalmente no colo indefeso, ela se estenderá em pleno chão, imóvel. Só uma coisa aqui, veja como ele se refere, ele fala assim que tem a impressão de ver um punhão afiado, presta a desferir o golpe da justiça. Uma das coisas que essa peça, acho que deixou muito claro, a gente vai falar disso para o final, mas é uma peça monofônica. Quer dizer, todo mundo, até o sujeito que é escravo de egisto, quando ele prenuncia a morte de Quintemnestra, ele prenuncia como um ato justo, como um ato de justiça. Ixi, Maria. Faz o criado. É, tu faz a Quintemnestra aí. O que aconteceu? Teus gritos enchem o palácio. Digo que um morto mata uma pessoa viva. Como é que está traduzido aí, Rafael? Veja se... Achei muito bonito, interessante. Digo que um morto mata a pessoa viva. algo parecido mesmo. Digo que os mortos matam o vivo. Porque, afinal de contas, havia se anunciado a morte de Orestes, né? Eu ouvi um comentário do J.A. Torrano num vídeo em que ele... Perguntaram para ele sobre questões mais técnicas mesmo da tradição, sobre a língua grega, antiga e tudo mais. E aí ele disse que faz uma preferência porque tem alguns trechos em que essa questão no plural ou singular não fica muito clara. Então, ele prefere manter um padrão. Se começou no plural, vai no plural até o final. E aqui, o Mário da Gama é mais direto. Digo que um morto mata uma pessoa viva. No caso, Orestes, que supostamente estava morto. Aí, o caso aqui, da tradução do J.A. Torrano, digo que os mortos matam o vivo. Dá uma sentença assim, geral. Agora, é interessante, porque quando ele diz assim... Olha só, como uma pequena diferença muda bastante. Quando ele diz aqui, digo que um morto matou uma pessoa viva, então, obviamente, a gente imagina o seguinte, ele está se referindo a Orestes, que havia se anunciado como morto, matando Egisto. Mas, quando ele traduz, digo que os mortos, aí a gente pode pensar que aí está se referindo... envolvido aí. Exatamente. H-. Exatamente. Se pensar até no Egisto, que acabou de morrer, ele pode ter também colocado Cliteminestra numa situação como essa. E aí, exatamente, então, assim, aí a coisa muda, né, um pouco. Alex, eu vou precisar sair já, já. Ah, beleza. Então, tá, então eu continuo aqui com a Ana Maria. Vai lá, Cliteminestra. Ai, ai de mim, já decifrei o teu enigma. Perecemos vítimas de uma perfidia, da mesma forma que matamos Agamemnon. Quem me dará agora o machado assassino? Dentro de alguns instantes poderemos ver quais são os vencedores e quais os vencidos, já que cheguei a tais extremos de infortúnio. Então, Norte, até a própria Cliteminestra, ela diz o seguinte, pereceremos vítimas de uma perfidia, da mesma forma que matamos Agamemnon. Então, até ela, ou seja, ela está dizendo que ela matou Agamemnon com uma perfidia. Então, num certo sentido, até ela é uma voz que justifica o gesto de Orestes aí no interior do texto, né. Orestes, dirigindo a Cliteminestra. É bom que tenhas vindo, pois eu te esperava. Este defunto já ganhou o seu quinhão. Ah, está morto, Egisto, amado e destemido. Ainda o amas? Vai, então, deitar com ele na mesma sepultura, estando com Egisto, mesmo depois de morta, ser-lhe-ás fiel. Orestes ergue o punhal e avança contra Cliteminestra, que se lança aos joelhos dele, rasga o vestido e mostra-lhe os seios. Para, meu filho, para, menino, e respeita os seios dos quais tantas vezes tua boca até durante o sono tirou alimento. Orestes, baixa a espada e dirige-se a Pílades. Ah, Pílades, que faço? Mato minha mãe? Então, note, né, há um momento de fraqueza aqui de Orestes, né, quando ela mostra os seios que amamentaram. E os seios também, lembrando, né, foi, apareceu também no sonho profético que ela teve. Posso fazer Pílades? Sim. Que restaria de agora em diante, Orestes, do oráculo de Apolo, das proclamações de Pílades, sua interpretação da lealdade penhor dos juramentos? É, seu intérprete. Su intérprete da lealdade penhor dos juramentos. Seria melhor obedecer aos deuses que a todos os homens. Veja, essa é a única fala de Pílades, toda a peça, a única, ele não fala mais nada, só que quando ele fala, vamos assim, ele fala de forma decisiva, e ele aí, claramente, né, o representante ali, ele é como que a memória, a lembrança para Orestes da vox de, da voz de Deus. O que ele faz? Ele só fala assim, olha, se você não matá-la, o que será do oráculo de Apolo? Porque, lembrando que Orestes anuncia desde o início da peça que ele se propõe a realizar a vingança amando de Apolo. Então, Pílades aí faz simplesmente a vox de para rememorar ele. Olha, isso é uma obrigação divina, você precisa matar a sua mãe. Orestes, tuas ponderações convencem, venceste, dirigindo o século determinístico, tens de seguir-me, vou matar-te junto a Egisto, enquanto ele vivia, tu o preferiste a meu querido pai, agora jazerás ao lado dele, já que o amas e odiaste o homem que devias ter amado em vida. Eu te nutri e quero envelhecer contigo. Queres morar comigo? Assassina de um pai? Tudo foi obra do destino, filho meu. Então, é o destino que te mata agora. Tudo o que fiz foi entregar-te a um amigo. O marido pulou uma fala aí. Essa aqui, ó. Não te apavora a maldição materna, filho? Essa, o nosso comparador de traduções já foi embora, né? Mas eu queria ver aqui, porque em algumas traduções eu acho que no lugar de a maldição materna, aparece, né, não te apavora as cadelas maternas ou as cadelas da mãe, né? Se referindo aí, cadelas era a forma como eles se referiam às eríneas ou às fúrias, que são as deusas vingadoras do sangue, as deusas vingadoras dos crimes de sangue, né? Dos crimes consanguíneos, ou seja, quando você assassina um parente seu. E as cadelas maternas eram especialmente pavorosas, né? Deste-me à luz, mas me lançaste na desgraça. Tudo o que fiz foi entregar-te a um amigo. fui vilmente vendido, eu, filho de um pai livre. Então, note, mais uma vez aqui, né, ele se ressente do fato de que ele foi vendido, né, como um escravo, sendo ele filho de um pai livre, né? Mais uma vez, é como se ele tivesse sido deslocado da sua posição natural, né? Do papel social que lhe cabe como que de forma divina e definitiva. Ela acontece, né, porque ele diz que foi vendido, né? E ela diz assim, então cadê o dinheiro, né? Tenho vergonha de falar-te abertamente desse dinheiro ignóbio. Prefiro calar-me. Fala-me, então, da má conduta de teu pai. Não podes acusar o herói que combatia enquanto estavas ociosa em seu palácio. Para nós, as mulheres, filho, é doloroso estarmos tanto tempo longe dos maridos. Mas é a luta dos maridos que alimenta a ociosidade de suas mulheres. Insistes em matar a tua mãe, meu filho? Eu não. Tu mesma estás causando a tua morte. Cuidado com a maldição de tua mãe. É, aqui também, né, tem até uma notinha aí, né, que a maldição aí, na verdade, poderia ser cuidado com as cadelas de tua mãe. As cadelas, mais uma vez, as fúrias vingadoras do sangue com sanguíneo. E como evitarei a de meu próprio pai se demonstrar hesitação neste momento? Ainda viva, estou aqui, pobre de mim, fazendo súplicas inúteis a um túmulo. O trágico destino de meu pai querido hoje te impõe a merecida punição. Eu mesma dei à luz e criei esta víbora. É, aqui é a referência clara, né, ao sonho dela. A profecia dos teus sonhos pavorosos revela-se neste momento verdadeira. Assassinaste que não devias matar. Agora sofre o que não devias sofrer. Orestes, seguido por Pílades, obriga Cliteminestra a entrar no palácio com ele. Fecha a porta após a passagem dos três. Aí notem, né, já falamos aqui da convenção segundo a qual as cenas de assassinato não se passavam, não eram representadas, elas não se passavam no prosquênio, né, no palco. Então, mas nessa peça interessante é que a pré-morte aparece no palco. Então, este embate aí, né, entre esse duelo, não sei se vai ser um duelo, mas esse momento aí decisivo em que Orestes vai assassinar a sua mãe aparece no palco e só depois, então, depois que está, ou seja, está consumado, ele vai executar a vingança, não tem mais volta, aí ele sai de cena com ela e vai pra dentro do palácio, né, ou seja, ele entra lá no prosquênio, quer dizer, no prosquênio não, ele entra na esquene e aí desaparece. Aí depois vem o Corifil. Choro sentidamente por ele e por ela nesta dupla, nesta desdita dupla, mas considerando que o infeliz Orestes atingiu o ápice de tantos fatos maculados pelo sangue, quero que ao menos não desapareça agora o olho desta casa para todo o sempre. Eis, afinal, a justiça esperada que antes já puniu os Priâmidas. Os Priâmidas são os filhos de Príamo, lá de Troia. com um castigo merecido e duro. Da mesma forma, acaba de chegar ao Palácio Real o leão duplo, o duplo assassinato. O desterrado, anunciado pela Pitonisa, levou ao termo o seu cometimento, guiado pelos conselhos de um Deus em sua decisão impetuosa. Gritai, manifestando o justo júbilo, pois finalmente a casa de Agamem não foi libertada de tantas desditas e do casal impuro e insaciável que, para dissipar suas riquezas, enveredou pela rota da morte. Chegou o herói que, lutando na sombra, soube aplicar o castigo devido. Guiou-lhe os passos à filha de Zeus, que nós, mortais, costumamos chamar pelo nome que lhe convém, Justiça, ou a de que. Sobre seus inimigos, ela insufla vingança e morte até aniquilá-los. O oráculo que a voz forte de Apolo pronunciou no fundo de seu antro declara que se deve perdoar a traição que pune os traidores. Essa parte é muito interessante. O coro faz essa afirmação aqui, dizendo que o oráculo que a voz forte de Apolo pronunciou no fundo de seu antro declara que se deve perdoar a traição que pune os traidores. Por quê? Veja, Cliterminestro está sendo traída, desculpa, está sendo traída, está sendo vingada, está recebendo a vingança porque ela traiu o seu próprio marido, não só a traição do adultério, que ela também pratica, mas também a traição que o leva à morte. Só que aí a gente entra no seguinte paradoxo, mas veja, ela cometeu um crime justificando desse crime porque ela queria punir Agameno, que sacrificou a sua filha, Ifigênia. E agora nós temos Orestes também para vingar e fazer justiça ao seu pai, ele também comete um crime. Mas aqui já se anuncia uma coisa que a gente vai ver de forma mais aprofundada na próxima peça, que o crime de Orestes já aparece aqui como justificativa. Não, tudo bem, ele traiu, mais a traição dele foi contra traidores, então ela é perdoável. Bem, vamos deixar essa notinha. Em nossa opinião, aqui triunfa a vontade divina ao decretar que não devemos socorrer os maus e que temos de reverenciar como convém os deuses das alturas. Agora já podemos ver a luz e a queda desejada há tanto tempo dos laços que tolinham esta casa. Levanta-te, Palácio, pois te vimos durante muitos anos rebaixado. O tempo que faz tudo acontecer penetrará pelo portal da casa quando as inveteradas maldições forem varridas da lareira santa, graças aos ritos purificadores que dela expulsarão todas as máculas. Então elas acreditam que uma vez realizados os ritos de purificação, as debações que você deve fazer depois que você comete um crime, tudo se resolveria. Então pronto, Orestes seria perdoado e a partir dali viveríamos uma nova era na família dos Atridas. Os dados atirados pela sorte irão mudar e logo cairão com as faces favoráveis para cima, pronunciando assim melhores dias. Abre-se a porta central do palácio, vence os cadáveres de Egisto e de Quinteminestre, estendidos lado a lado no chão, ocultos por uma coberta. As mulheres do couro entram no palácio. Orestes, deixa eu ver quem é aqui. Orestes, vamos fazer aqui, eu faço Orestes, tu faz o couro, Maria? Então, Orestes, olhai a dupla de opressores desta terra, os traidores assassinos de meu pai e de lapidadores dos bens desta casa. Eles estavam majestosos em seus tronos até a pouco tempo e foram sempre amigos, como se pode deduzir, de seu destino, presos a compromissos de fidelidade. Além de exterminarem meu pai infeliz, eles também tinham jurado morrer juntos e assim cumpriram hoje a palavra empenhada. Agora contemplai, vós, que já conheceis as nossas desventuras, o pano cruel que subjugou meu pai, tolendo suas mãos e jungindo seus pés para imobilizá-lo. Puxai vós mesmos este pano, aproximai-vos e em círculo estirai a rede insidiosa, em cujas malhas eles prenderam meu pai. Assim o crime sórdido de minha mãe ficará mais visível aos olhos do pai, não do que me gerou, mas do que tudo vê, o sol. Então, no dia de meu julgamento, ele estará presente como testemunha de que perseverei nesta vingança justa e fui até o cúmulo de eliminar a minha própria mãe. Quanto à morte de Egisto, não pretendo falar, como qualquer adúltero, ele sofreu punição segundo a lei. Mas a mentora única de um plano infame contra o marido, cujos filhos concebeu fardo muito pesado dentro de seu ventre, prova do amigo, desculpa, do antigo amor mais tarde transformado em ódio imenso, que pensais agora dela? Note que ele diz aqui que Clutemnestra é a mentora única de um plano infame contra o marido. Como eu já disse aqui, a participação de Clutemnestra no assassinato de Agameno é uma invenção dos trágicos. Em textos mais antigos, o assassinato é praticado por Egisto e sem qualquer referência à participação de Clutemnestra. Talvez isso também tenha um significado para a peça, porque afinal os poetas trágicos reformularam, digamos assim, o mito para que Clutemnestra aparecesse como não só aquela que realiza o gesto, mas mais do que isso, como diz aí esse verso, é a mentora única, quem planeja de forma exclusiva a morte do marido e o regicídio. Moreia ou víbora desde seu nascimento um ser capaz de envenenar pelo contato, mesmo sem a picada, apenas pela audácia e por seus pensamentos cheios de maldade. Apontando pano que cobriu os dois cadáveres. Que nome apropriado possa dar a isto, por mais que tente moderar a minha boca, uma armadilha para feras, ou então uma mortalha indo da cabeça aos pés. Não, uma rede ou pano usado por bandidos em suas incursões à margem das estradas para matarem torpemente muitos homens, satisfazendo assim seu instinto perverso. Queiram os deuses que jamais tal companheira penetra em minha casa, antes morrer sem filhos. Ai, tristes crimes, morres cruelmente, quanto mais tarda, mais cresce o castigo. Ela feriu meu pai ou não? A prova certa está aqui, o pano ainda avermelhado pelo fino punhal que Egisto manejou. Os vestígios de sangue e o tempo decorrido esmaeceram os bordados multicores após alguns momentos de silêncio. Esse tecido a que ele se refere aqui, toda essa fala, é o tecido, a rede, às vezes aparece como rede, aparece como tecido, que o Criterion Néstor usou para imobilizar a gameno antes de esfaqueá-lo, apunhalá-lo. Agora posso me aplaudir abertamente, agora posso lamentar-me no momento de ver este lençol que recobriu meu pai, mas choro pelo feito, pela punição e até por nossa raça, pois dessa vitória guardo somente uma desmesurada mácula. Nenhum mortal consegue atravessar a vida inteira livre de amarguras, uma tristeza hoje, outra amanhã. Eu, entanto, gostaria de dizer-vos, não sei como isso tudo chegará ao fim, que hoje me sinto como se fosse um cocheiro dirigindo os cavalos por fora da estrada. As rédeas, difíceis de dominar, soltaram-se de minhas mãos e os animais vão me levando, vencido e desgarrado, começo a sentir que meu sofrido coração, cheio de espanto, já quer cantar seguindo o ritmo de seus saltos, mas enquanto consigo dominar a mente, grito, estridentemente a todos os amigos, matei a minha mãe e com muita razão. Ela matou meu pai e personificava a máxima impureza, execração dos deuses. Quanto aos estímulos que me deram a audácia, o mais eficiente foi um deus, Apolo, o deus de Pito. Ele mesmo me revelou que se eu agisse assim, não seria culpado, mas se deixasse de cumprir as suas ordens, não posso revelar o nome do castigo. O alcance de uma flecha seria menor que os sofrimentos reservados para mim. E agora veja como, portando este ramo adornado de lã, vou simplesmente, vou simples suplicante até o centro deste mundo, ou o umbigo do mundo, como uma tradução alternativa, terra santa, onde Lóxias profetiza e onde brilha. Lóxias é um epíteto para Apolo. Ele está se referindo aqui ao oráculo de Delfos, ao templo de Delos, onde há uma pitonisa, sacerdote de Apolo. Onde brilha a luz do fogo aceso para todo sempre. Fugindo a maldição do sangue que jorrou de minha mãe, em suas injunções, o deus determina que eu vá sem falta a seu altar. Quanto à consumação desta desgraça enorme, peço aos argivos todos para revelarem de viva voz a Menelau como nasceram tão grandes desventuras. Peço-lhes também que deem o seu testemunho a meu favor. Agora irei andando como um vagabundo, banido desta terra e no mundo afora, deixando atrás de mim uma fama hedionda por toda a vida e mesmo após a morte. Esse fragmento aqui, onde ele fala, ele usa uma imagem muito interessante para a pronunciação que vai acontecer com ele. Ele diz que ele se sente como um sujeito que perdeu o controle dos cavalos que puxam o carro e que agora ele está completamente ali à mercê. Isso é uma imagem que quer acentuar, que ele está sendo tomado pelo remorso e que esse remorso está como que destruindo a sua razão. Mas aí ele procura, antes, digamos assim, de perder completamente a razão, ele ainda justifica o seu ato. Então ele diz assim que antes, não quer, ó, matei minha mãe com muita razão. Mas enquanto consigo dominar a mente, grito estridentemente a todos os amigos. Ou seja, enquanto eu falo ainda dominado, aliás, sob o domínio de minhas faculdades, justifico o que fiz. Mas ele sente que tem alguma coisa que está crescendo nele que está o encaminhando para uma loucura, né? Leia aí, Nelã. Venceste, evita que teus lábios pronunciem qualquer palavra portadora de infortúnio e não permitas que eles te maldigam hoje, no dia da libertação da terra argiva, graças aos golpes felizes de teu punhal, exterminando as duas víboras cruéis. Orestes, que iniciar a marcha para o exílio, recua bruscamente horrorizado. Ai, ai de mim, criadas, já as vejo ali como se fossem górgonas com roupas negras, envoltas em muitas serpentes sinuosas. Não posso mais ficar aqui, não posso mais. Dizem-nos, filho mais querido de teu pai, quais são esses fantasmas cuja aparição provoca em ti essas horríveis convulsões? Coragem, não receis, grande vencedor, não são simples fantasmas que me atemorizam, vejo-as muito bem, elas estão ali, são as cadelas rápidas de minha mãe, as cadelas raivosas, furiosas de minha mãe, as cadelas aqui, uma referência mais uma vez, as eríneas, as fúrias, as vingadoras, então olha só, ele acabou de matar a mãe e as vingadoras das mães, as eríneas, já estão em seu encalço para tirar o seu sono. Há muito sangue ainda fresco em tuas mãos, vem dele as alucinações de tua mente. É uma coisa interessante, né? Quando a gente lê o Heracles, tem aquele momento em que a Ate, ou a deusa da loucura, ela aparece e quem a vê é o coro. Aqui, note que a coisa é assim, e além disso, além de o coro conseguir ver Ate e Ra'at e Hebe, além disso, há o fato de que ambas as divindades têm falas. Então, digamos assim, ali eu acho difícil, como alguns defendem, que aquilo ali é um mero recurso literário, que não tem... Bem, não sei, a gente pode até pensar assim, mas de toda forma é o seguinte, elas aparecem, elas têm falas e elas são vistas pelo coro. Então, tudo isso, para mim, tende a enfraquecer essa tese de que a gente não pode considerar aquela aparição como uma aparição, digamos, de fato, que é coerente com o interior da peça. No interior da peça. Ate é a deusa da loucura, a deusa que perturba. Aqui, não. Aqui, a gente não consegue determinar, lendo só o texto, se Orestes está tendo uma alucinação ou se, de fato, ele está vendo as cadelas furiosas, as cadelas rápidas. Apolo, meu senhor, eilas ali, olhando-me em número incontável e sempre crescente, goteja de seus olhos sangue repugnante. Não, Maria? Ah, tá. Vou terminar de ler aqui. Corifio. Há uma purificação para teu ato. Vai ao templo de Apolo e toca o Deus com a mão. Ele te livrará desta aflição enorme. Não posso vê-las, mas as vejo perseguindo-me e não tenho direito de ficar aqui. Desculpa, não podes... Ele se dirigindo ao coro, dizendo que o coro não pode vê-las, as eríneas. Mas eu as vejo perseguindo-me e não tenho direito de ficar aqui. Orestes sai correndo. Bem, aí tem esse... Vou ler aqui também. Então vai logo para onde deves ir e ser muito feliz. Desejo que algum Deus te olhe com benevolência e te conceda melhores dias depois dessas desventuras. Consuma-se a terceira tempestade neste palácio de nossos senhores, causada por seus próprios habitantes. Os filhos de tiestes, ainda infantes, mortos e devorados num banquete, iniciaram a sequência horrenda de nossas amarguras. Em seguida foi morto o comandante dos aqueus, um rei assassinado torpemente enquanto se banhava descuidoso. Agora, na terceira vez, chegou, como direi, o fim, a salvação, onde se deterá ou findará a ira precursora da vingança. Essa fala que encerra aqui do coro é muito interessante porque, porque como a gente já discutiu anteriormente, o que está em... primeiro plano nesta peça é uma tradição, é uma tradição legal, que é a tradição da vingança, da vendetta. Então, isso era uma norma jurídica. Se alguém matasse um parente consanguíneo, você ficava obrigado a vingar essa morte. Só que o problema é que essa tradição começou a produzir um problema. Muitas vezes, duas, duas, dois, demos rivais, dois genós, rivais, duas famílias, se destruíam mutuamente, porque um matava o membro da família do outro, aí o outro matava o membro da família do um, e aí depois o outro ia se vingar, e aí você entrava num ciclo de violência que parecia não ter fim. Então, e aí o que o coro percebe aqui? Ele anuncia isso, ele diz, olha, agora, na terceira vez, chegou o fim, quando é que tem fim? Nessa tradição legal, você nota que você pode entrar num ciclo de violência eterno, que pode conduzir à autodestruição de todo um genós, de toda uma família. A salvação, onde se deterá ou findará a ira precursora da vingança? Em que momento a ira, que é a mãe da vingança, digamos assim, vai ser extirpada aqui, vai ser eliminada para que a gente possa encerrar essa cadeia de violência que está destruindo a família dos atridas? lembrando, como nós falamos, que essa trilogia, talvez mais do que outras, é a trilogia, é a tragédia de uma família, mais do que simplesmente a tragédia dos personagens, a morte de Agamemnon e agora a morte que termineste, ela é na verdade ali a tragédia de uma família, a coisa vem se arrastando já de gerações, desde Tântalo, que matou seus filhos e serviu os deuses e que depois foi castigado, depois o seu filho Tiestes, tem os filhos, os seus filhos também assassinados por Atreu, então assim, aí depois vem a morte de Ifigênia, então assim, a família está se autodestruindo e é preciso que esse ciclo se encerre, como será que ele pode ser encerrado? De que forma ele pode ser encerrado? É o que nós veremos, na próxima peça dessa trilogia, terceira e última parte da trilogia. Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu fazer aqui meus comentários finais? não, então vou fazer aqui um prevíssimos comentários para a gente encerrar, tá? queria destacar três pontos aqui, nessa peça. O primeiro, já adiantei durante a leitura, que é que esta é uma peça monofônica. Todos os principais atuantes aí nessa peça, os principais agentes estão de acordo e que aquela, aquele gesto é um gesto justo. O que Orestes vai fazer é justificado. Na primeira peça, depois que que o Terminestra realiza o ato do assassinato, ela sai, então, do palácio e há um diálogo entre ela e o coro. E ali, você tem duas vozes em disputa, em disputa pelo significado do gesto. O coro vê aquilo como um gesto reprovável, sem justificativo, sem justificação, ela dizendo, ao passo que a rainha procura justificar. Então, você tem duas vozes em disputa ali. Além do fato de que, durante toda a peça, em vários momentos, aparecem certas falas de personagens que não deixam de apontar para a possível justeza do ato de Terminestra. A própria Cassandra, que também é vítima, da rainha, no seu transe profético, ela diz que, olha, ela vê os assassinatos, as desgraças anteriores perpetradas pela família dos atreus. Ou seja, por que que ela veria isso? Ela vê aquilo que, ele vai pagar por estes crimes. Então, naquela peça, você tem uma, você tem uma polifonia. o gesto de Terminestra, ele aparece sobre ângulos diversos. De uma certa perspectiva, ele é justificado, de outra perspectiva, ele não é justificado. Então, há uma justificação sobre certa perspectiva e de outra, não. Então, digamos assim, ele guarda essa ambiguidade. Mesmo que Terminestra seja ali um agente do destino, isso não quer dizer que o gesto dela, o gesto dela seja justificado e que ela não irá sofrer as consequências do seu ato, porque lá também já se anuncia a vinda de Orestes e esta vingança. Aqui não. Aqui, a peça é completamente monofônica. O coro insiste na justiça do gesto de Orestes, o próprio Orestes, que anuncia, inclusive, que realizará essa vingança ordenada por uma divindade, Apolo, Electra, filha de Quintinestra, que está completamente do lado de Orestes e do finado pai. Pilades, que só tem uma fala, mas a sua fala ali também é para reanimar Orestes, para que ele possa realizar o seu ato. Até mesmo lá o empregado de Egito, o servo de Egito, o escravo de Egito, também tem uma fala que apela para a justiça daquele ato. A própria Quintinestra também não deixa de alguma forma reconhecer que aquela vingança de alguma forma é justa. Então, assim, é uma peça completamente monofônica. Ela defende de forma muito categórica o gesto de Orestes. A primeira parte da peça que nós vimos na aula passada, que é mais ou menos dois terços da peça que se passa sobre o túnel de Agameno, é o grande diálogo em que eles ficam justificando o gesto de Agameno. Então, isso vai se tornar mais claro, talvez, e mais, digamos, na terceira peça. A gente vai ver. Outra coisa interessante também é o papel do coro nessa peça. Como é que o coro tem um papel, ele não é como seja, tomemos, por exemplo, Antígona. O coro em Antígona é um coro que desempenha principalmente a função de comentar, ele é um comentador. Ele vai comentando as ações, mas ele não tem nenhuma participação direta na ação. Aqui não, aqui o coro participa da ação, ele é uma parte importantíssima da ação. Isso é uma coisa interessante, até porque a própria peça se chama Coéforas, e Coéforas aí são as oficiantes desse rito fúnebre, que são representadas aí pelo coro. E, por fim, só uma coisa interessante, a gente já viu aqui em outros tertúlias, a ideia da gente ler alguns desses mitos como espécie de uma mitologização ou a versão mítica de certos ritos de passagem. O rito de passagem é esse rito porque passa um indivíduo de uma comunidade e depois que ele passa por esse rito, ele ascende, ele passa por uma espécie de estágio superior da sua vida. Então, por exemplo, o rito de passagem que conduz o sujeito da infância para a vida adulta. Então, depois desse rito, o sujeito abandona, ele não é mais um infante, ele não é mais uma criança, ele passa agora a ser um adulto. Significa, então, que ele tem agora, inclusive, sobre ele pesam as obrigações de um adulto, como, por exemplo, ter que guerrear muitas vezes ou ter que caçar, seja lá o que for. Aqui, por exemplo, a gente poderia levantar a hipótese se a peça de conjunto não é uma espécie de rito de passagem de Orestes. E o conjunto da trilogia, a gente vai ver, eu vou tentar também afirmar essa tese, de que ele é uma espécie de grande rito de passagem em três atos, só que não é um rito de passagem de um indivíduo, por exemplo. Essa peça talvez a gente pudesse ler como uma espécie de rito de passagem de Orestes, para a vida adulta, porque, veja, Orestes saiu da corte com criança, e ele retorna agora jovem, retorna entrando na fase adulta. E depois desse gesto, ele se tornará o rei. Então não deixa de ser, de alguma forma, até pelo menos do ponto de vista da sua função social, ele vai ascender ao posto da realeza. A peça de conjunto, nós veremos, poderia ser vista como uma espécie de rito de passagem em três atos. Rito de passagem que exige dois sacrifícios, sacrifício de Agamena ou sacrifício de Quintemnestra. E aí você tem a passagem, mas aqui, não de um indivíduo, mas de uma comunidade. E a gente vai tentar, vou tentar mostrar para vocês o que é que esse rito de passagem produz de mudança na comunidade. Aqui a gente já pode ver, né, o que ela produz de mudança no indivíduo. Embora, obviamente, aqui, o rito de passagem parece que não cumpriu completamente sua função porque a peça encerra com o Orestes sendo atormentado pelas eríneas, que são aí, podemos afirmar, a personalização do remorso, a personificação, dizendo, do remorso. Então, matou a mãe e agora vai ser devastado pelo remorso, né. Esse tema, digamos, do remorso como um elemento perturbador, como um elemento que vai destruindo a razão daquele que sofre a culpa, ele aparecerá depois, em outras obras literárias aí, para quem quiser explorar o tema, né. Hamlet, olha a sinopse da peça de Hamlet, a gente vê se vocês encontram alguma coincidência. Hamlet volta à corte da Dinamarca para poder se vingar da morte do pai que havia sido realizada pela sua mãe, mãe de Hamlet, então esposa do rei e pelo seu tio. Será que isso lembra a sinopse de uma outra peça que vocês conhecem? E há também o maravilhoso livro do Dostoyevsky, Crime e Castigo, em que também o tema aí da, digamos, da perturbação aí, da culpa, né, de lacerando o sujeito e o conduzido ao enlouquecimento aparece, né. Só que aqui, interessante, é como se lá no livro do Dostoyevsky ele se concentra justamente nisso. Aqui, o enlouquecimento ele é instantâneo, né, Orestes mal acaba de matar a mãe e já é atormentado pelas erinhas e já enlouquece, né. No Dostoyevsky, nesse livro Crime e Castigo, que é um canhamaço, acho que de umas 800 páginas, a gente vai assistindo isso, a gente vai assistindo, assim, a decomposição mental do sujeito que está sendo, digamos assim, destruído pelo remorso, né, pela culpa, pelo medo de ser punido e coisas do tipo. Prezados, é isso que eu tinha preparado para hoje, espero que vocês possam comparecer à próxima reunião, porque na próxima reunião a gente vai concluir a leitura da trilogia, quer dizer, não vamos concluir, nós vamos iniciar a conclusão, a gente vai ler a primeira parte das Eumenides, e depois no outro encontro, a última parte, e assim encerraremos a leitura desta trilogia, e aí a gente vai ter muita coisa interessantíssima para falar, vamos poder tentar voltar nas peças, fazer uma interpretação de conjunto das três peças, vai ser bem interessante, tá, então, espero vocês na próxima sexta-feira, um grande abraço, até mais. Até mais, Sibeli. Boa noite.